Hi babes, meu nome é Yasmin Squad, tô começando mais um vídeo no meu canal e hoje, gente, minha casa tá uma zona, eu vou mostrar pra vocês meu pai baixou o espírito de pintor, tá uma zona, tudo fora do lugar e agora ele vai instalar a televisão, vou mostrar pra vocês o outro quarto também ele tá pintando, agora ele tá pintando a sala também tá uma zona, uma zona, uma zona, naquela mesa ali que tá tudo bagunçado tem um spoiler das decorações, mas eu não vou mostrar nesse vídeo ainda e eu vou mostrar pra vocês como tá ficando o quarto já tá todo vazio, a gente subiu a cama aí aqui vai a minha TV, que meu pai vai colocar agora e aí a gente vai pintar essa parede aqui, de um cinza mais escuro aqui tinha algumas coisas, a gente passou massa corrida, tá esperando secar e é isso, por enquanto tá assim, eu vou mostrar a sala que ele tá reformando ó, vocês lembram dessa sala aqui, que eu mostrei no tour pra vocês que essa parede era toda amarela aí agora ela tá dessa cor, ele pintou tudo de cinza assim, mais escurinho ficou bem mais bonitinho, bem mais clean e aí agora a gente só tá esperando dar uma secada pra gente continuar vocês não vão ver muito, mas aqui tá todas as minhas decorações ai eu tô muito ansiosa pai, dá oi pro meu vlog oi tô gravando vídeo oi oi ó o o o o e o o o o o o o TVzinha colocada, super top, ficou boa, hein? Papai arrasa. Ó, gente, a primeira demão de tinta já ficou assim, ficou top já, vai ser tipo um cinza que agora fica escuro, mas aqui assim tá o cinza que vai ficar mais ou menos. No vídeo tá parecendo o marrom, eu também achei que fosse, mas já tá tudo certo, é cinza e já tô ansiosa pra essa parede ficar pronta, meu Deus. Olha a arte que o senhor Maurício tá fazendo, tá lavando as cortinas, mas ele gosta de mexer com água, já não vem pra tirar toda essa água, dessa varanda. Já lavou duas, uma tá ali, a outra tá na sala, doido. Agora eu tô indo lá na minha mãe buscar os meus quadros, mas eu nem vou entrar nem nada, ela só vai me entregar, nem vou encostar nela também. porque pro meu pai já fazer todos os furos hoje, fica mais fácil pra todo mundo, né? Agora eu estou indo lá, hoje é o dia de correria, viu? Correria de rua, tudo que a gente tinha pra fazer a gente já vai fazer agora, pra não ficar saindo também, né, por causa da quarentena. Mas a gente também só foi em mercado e eu agora tô indo na minha mãe. Tá fazendo só eu e meu pai mesmo, Cristo Jesus. Vai dar tudo certo. Então, vou lá e depois eu mostro pra vocês os quadros que eu pegar e me desculpem estar tão feia, pelo amor de Deus. Nem eu sabia que eu podia chegar nesse nível, sério, mesmo. Mas eu sei que vocês vão me perdoar por isso, né? Um dia eu apareço bonita aqui. Beijo! Já busquei tudo, mais coisa pra eu arrumar. Olha a cara de louca, gente. Mas não tem como eu não ficar doida, de verdade. Parei no farol agora, eu tô indo pra casa e quando eu chegar eu mostro como que tá o progresso lá pra vocês, tá bom? Vou dirigir. Acabei de chegar em casa, deixa eu tirar essa máscara e vou ver meu quarto agora. Vou entrar agora no quarto pra ver a cor da parede. Socorro! Ficou muito lindo, vou mostrar. Olha isso, gente. Ficou cinza da cor que eu queria. Aí aqui eu vou colocar três quadros novos que eu comprei. Ali vai mais um. Aí ali vai uns nichos, enfim, quando for o vídeo de decoração vocês vão ver como vai ficar lindo. Mas, meu Deus, que cor perfeita. Um cinza, assim, mara. Adorei. Prontinho. O caminha já tá no lugar. Mas aí eu só vou arrumar ela no vídeo de decoração. Já tô muito ansiosa. E aí agora eu vou mostrar pra vocês. Olha só esse como ficou diferente. Arrancamos o quadrinho tudo. Foi muito mais fácil com a espátula. Bem melhor. Tiramos a TV também, né, que agora tá no meu quarto. E o painel. Aí a cama vai ficar desse lado agora. Pra esse lado eu ter uma alha livre pra trabalhar, sabe? Pra fazer as fotos e tal. Ficou bem bonito. Eu amei. E olha como a parede ficou diferente. Vocês lembram quando aqui tinha um milhão de quadro feio? Agora tá... Ficou show, né, pai? Muito top. Aí aqui o armário com as roupinhas dele. Tá arrumado também. E ainda tem esse espelho aqui. Eu tenho que tirar essas fotos daqui, inclusive. Que eu ainda não sei onde eu vou botar. Olha isso, gente. Eu trouxe tudo isso da casa da minha mãe. Eu tenho esse papelzinho aqui. Papel contact de mármore. Aí eu tenho esse quadro love aqui. Bem grandão. Ele é bem bonito. Eu tenho esse daqui. Um diamante. E esse aqui escrito fashion. Trouxe algumas roupas mais cabide que eu tava precisando. E aí eu vou passar álcool em tudo. E depois já vou levar pro meu quarto. Pra vocês verem que eu não tava mentindo. Olha o tanto de quadro que saiu da parede. Juro, tem muito quadro. Deve ter uns 20 aqui. Gente, ignora. O dia de reforma é assim. Mas o quarto já tá pronto. Mas agora eu só vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Então me esperem quarta-feira. Que provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo na segunda. E aí... Eu tô muito feliz. Ficou muito lindo. Ficou tudo que eu sempre sonhei. E... Aí... Quando ficar pronto eu mostro tudo pra vocês. Tô esperando um quadro chegar também. É... Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal. Hoje foi dia de faxina, né? De tudo. De arrumar aqui. É... Então se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal. Deem like nesse vídeo. Compartilhem com os amigos de vocês. Eu linda desse jeito. E é isso. Agora guardem ansiosos junto comigo pra parte final. Dessa tour de reforma aí da quarentena. E o meu pai... Olha como ficou bonita essa arma aqui também. Pintou de cima. Já ficou bem bonita. Ai, tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês. Um beijo. Vou terminar o vídeo só com um spoiler aqui pra vocês. Só isso. Um beijo e se inscrevam no canal.